Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido Tá crescendo com o promisso, tá crescendo com o promisso No baile nós é mídia, no baile os menor marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta No mamão tá o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um Com o tênis de mil, jogui o boné pra trás Não sei se hoje vou de la costa, mano O creca, o vinclaia, as piranha me olhando Piscando o abuso, eu transo não naquele pique Arrastei pra treta No baile nós é mídia, no baile os menor marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta No mamão tá o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um Com o tênis de mil, jogui o boné pra trás Não sei se hoje vou de la costa, mano O creca, o vinclaia, as piranha me olhando Piscando o abuso, eu transo não naquele pique Arrastei pra treta, comia a tela Tá aqui sem compromisso Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido Por onde é que se tudo passa, nunca é esquecido Tá aqui sem compromisso, tá aqui sem compromisso No baile nós é mídia, no baile os menor marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta No mamão tá o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um Com o tênis de mil, jogui o boné pra trás Não sei se hoje vou de la costa, mano O creca, o vinclaia, as piranha me olhando Piscando o abuso, eu transo não naquele pique Arrastei pra treta, comia a tela No baile nós é mídia, no baile os menor marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta No mamão tá o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um No baile nós é mídia, no baile os menor marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta No mamão tá o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um No baile nós é mídia, no baile os menor marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta No mamão tá o copão, whisky, Red Bull